Mas agora a gente vai conhecer o Eugênio. Eugênio é o seguinte, ele sempre foi um frequentador de academias de musculação. Mas depois de um acidente, o Eugênio teve as duas pernas amputadas. A vida dele mudou, mudou. Mas isso não abalou esse homem que acabou de realizar o sonho de voar. Conexão bem na hora, hoje com o SBT Ceará no ar. Qual é o seu sonho? É com essa pergunta que começamos a conhecer a história desse homem, o Eugênio. Nesse vídeo, o registro da realização de um dos sonhos da vida dele. Com a ajuda de amigos, o cadeirante voa e parece brincar no céu do Ceará. Como eu fui de aeronáutica, eu gostava muito de voar, de voo. Aí meus amigos de aeronáutica me fizeram uma surpresa e me levaram para voar. Aí eu senti a emoção de voar de novo. Foi um momento muito emocionante. Assim que foi pura emoção. Quando eu cheguei no chão, eu não consegui me controlar. Eu chorei muito. Ele tem 53 anos e a 2 depende da cadeira de rodas após um acidente de trânsito. Eu vim do trabalho. Quando vinha um motorista, a preferencial era minha. E ele parou. Eu pensei que ele tinha tido consciência que a preferencial era minha. Quando eu pensei que ele ia parar, eu passei. Quando eu passei, ele acelerou de uma vez, saiu de uma vez e me pegou. E eu quase ia morrendo porque o pneu, por pouco, não passou na minha cabeça. E segundo o pessoal de um posto que estava lá na esquina, falaram que ele estava bêbado com três mulheres. E até hoje eu não sei quem é esse motorista. Antes do acidente, Eugênio era só saúde. Um amante da atividade física, assíduo aluno das academias de musculação, além de pedalar e dançar. Hoje ele reserva um cantinho especial na casa dele para continuar cuidando da saúde física e mental. Eu tinha uma vida muito ativa. Eu era dançarino, personal, ciclista e vazia fisiculturismo. Então eu amava viver. A correr eu não parava. A minha vida era correr. Mas, por um momento, por circunstância no momento, eu não sei se o destino, eu parei. Lembra daquela pergunta do começo da reportagem? Qual é o seu sonho? O Eugênio continua sonhando e ele vai falar agora um dos mais importantes para ele. O mais importante do meu sonho não é só andar. É um dia poder estar em pé numa pista de dança. Porque eu respirava dança. Eu amo dançar. Então eu era dançarino. Então a minha alma pertence à dança. Então o meu sonho maior é poder estar na pista de dança dançando ou no palco. Para realizar esse sonho ele precisa de próteses que são muito caras. O orçamento dele não permite. E por isso, ele, a família e os amigos estão em uma campanha para arrecadar um valor que é muito alto. Um valor que você já fez, inclusive, uma pesquisa. Somente com essa quantidade de dinheiro vai ser possível comprar essas próteses. Qual é o valor? 120 mil reais. Muito dinheiro para você. Porque a minha prótese é uma prótese especial. Como a minha putação foi do joelho, acima do joelho, tem que ser uma prótese que tem articulação, uma prótese biônica. Por isso que ela custa tão cara. Nunca desista do seu sonho. Se você não puder voar, como eu voei, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas nunca desista. Porque no final do túnel sempre tem uma luz. Música Pois é, a nossa conexão bem na hora hoje com o Ceará. Eu só queria dizer uma coisa. Para falar a verdade, vou fazer um comentáriozinho aqui, que sempre eu faço quando termino uma matéria, mas eu não precisava nem fazer, né? Eu acho que o Eugênio já disse tudo aqui no final da matéria. Meu Deus do céu, eu fiquei olhando para o Eugênio na matéria e ficou muito claro que ele é um homem de muita fé. Muita fé. Na camiseta dele e na casa existem imagens de Maria. E todo mundo sabe que eu sou devoto de Maria. O que me faz acreditar que esse apego com a fé deu ao Eugênio a força que ele precisava para vencer essa mudança de vida após a amputação das pernas. Um acidente, um acidente que você viu aí, com um cara bêbado que o atropelou. Incrível, gente. Olha só, olha só. Deixar um rapaz desse da maneira que ele está e ele acreditando sempre na vida. E eu sei que tudo vai dar certo, Eugênio, porque você tem fé. Quem tem fé não desiste nunca, né, Eugênio? Essa corrente do bem vai chegar até você e continuar realizando os seus sonhos para que você volte a dançar, que é uma das suas paixões. E o dia que isso acontecer, não esquece, registra tudo, manda aqui para o nosso Bem na Hora. A gente vai mostrar para todo mundo aqui no SBT, tá bom, Eugênio? Olha, você é um cara maravilhoso. Aplausos para a fé e para a luta que ele travou em tudo isso que ele passou e estar tão bem como ele está hoje. Caramba, muito legal. Caramba, muito legal. Obrigado. Obrigada.